Olá, seja muito bem-vindo à técnica do terceiro dia e recomenda-se que você faça essa técnica todos os dias durante 15 minutos ou a qualquer momento que você achar apropriado. É importante você fechar a porta do quarto ou da sala, você pode fazer essa técnica sentado ou de pé, porém você precisa começar a ficar com raiva, mas não libere, ok? Não a exprima, continue forçar essa raiva, fique quase louco, não a libere, não a exprima, nem mesmo socando uma almofada, ok? Reprima ela de todas as maneiras. Ah, a princípio talvez você precise se lembrar de uma situação específica em que você sentir realmente enraivecido, só para trazer esse sentimento de volta. Deixe que o seu corpo seja o seu guia, deixe os sentimentos que experimentou no seu corpo serem o seu foco, não a circunstância, qualquer que seja que causou essa raiva, combinado? Não intelectualize, só fique em contato com as sensações físicas que surgirem quando há a raiva. E permita que essas sensações fiquem cada vez mais intensas. Caso você sinta a atenção subir no estômago, como se algo fosse explodir, contraia os músculos abdominais o mais forte que você puder. Se sentir que os seus ombros estão ficando tensos, os punhos querendo se fechar com vontade de atingir alguém, deixe os seus ombros e as suas mãos ainda mais tensos e apertados. Se descobrir que você está trincando os dentes com vontade de gritar, trinque os dentes ainda mais. Deixe o corpo inteiro o mais tenso possível, quase como se houvesse um vulcão fervendo por dentro, mas sem liberação, ok? Esse é o ponto a lembrar, sem liberação, sem expressão. Não grite, senão o estômago se libera. Não batem nada, senão os ombros ficarão soltos e relaxados. E durante 15 minutos, aumente a pressão, como se tentasse chegar ao ponto de fervura. Ao longo desse tempo, aumente a tensão até o clímax. E quando o alarme disparar, tente ao máximo manter toda a tensão dentro de você. Então, quando o alarme parar de tocar, sente-se em silêncio, feche os olhos, relaxe o corpo e só observe o que está acontecendo. Seja uma testemunha durante mais ou menos 5 minutos, pelo menos. Mais do que isso, se achar adequado, ok? Relaxe o corpo e só observe. Se achar que esse método combina com você, faça essa sequência todos os dias durante duas semanas. Esse aquecimento do sistema corporal forçará seus padrões a se derreterem. E se sentir que a raiva não é o seu problema, substitua. Por tristeza, ciúmes, medo ou qualquer emoção cujo padrão você queira mudar. E ajuste o exercício de acordo. A ciência da transformação da vida se chama meditação. Pela análise, a ciência física chega ao átomo e ao poder atômico, mas a meditação chega à alma e ao poder da alma. Oxo! Gratidão por fazer essa técnica e assistir então este terceiro dia. Nos encontramos no quarto dia dos 21 dias desenvolvendo a sua consciência. Namastê. Amém. 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 Amém.